Que tal você aprender a fazer um delicioso pão no airfryer caseiro, fofinho, macio, não vai ovo, não vai leite e fica pronto bem rápido. Para essa receita eu vou utilizar uma colher de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de fermento para pão, fermento biológico, uma colher de sopa de óleo, duas xícaras de farinha de trigo, a minha xícara é de 250 ml, e 175 ml de água. Vamos começar a preparar, ó, eu abro um buraquinho aqui no meio da minha farinha, adiciono aqui dentro o sal, o açúcar, o fermento, o óleo, eu vou misturar esses ingredientes do centro para ficar uma pastinha. Por último eu vou adicionar minha água, a água que eu tenho aqui ela está meio morninha, porque aqui está bem frio, mas se na sua região estiver quente você pode utilizar água em temperatura ambiente. Então eu vou ir adicionando aos pouquinhos, tá, porque pode ser que eu precise utilizar toda essa água, mas também pode ser que eu não precise, porque a quantidade de água que a gente vai adicionar na nossa massa de pão vai depender bastante da qualidade da farinha que você estiver utilizando, e também vai depender também da temperatura que estiver fazendo aí na sua região. Quando o clima estiver um pouquinho mais úmido, a gente utiliza menos água, por isso que eu gosto de adicionar da água aos pouquinhos até dar o ponto na massa. Eu acabei utilizando toda a água para fazer o nosso pão, e a textura dele após sovar uns 3 minutinhos, e ficou essa daqui, uma massa que não gruda nos dedos. Vou cobrir e vou deixar descansando por 30 minutos. Retiro a minha massa daqui, dou mais uma sovada, somente mesmo para tirar o ar da nossa massa, divido a minha massa ao meio, e vou abrir ela com um rolo. Se vocês preferirem, pode abrir também na máquina, que dá super certo. E modelo os meus pães. E isso eu vou fazer com a outra massa também. Unto a forma da minha fria. Coloco os meus pães, lembrando, deixar essa parte aqui para baixo. Cubro, e vou deixar descansar por mais uma hora. Passado uma hora, vou pincelar uma gema batida, que vai deixar o nosso pão mais douradinho em cima. A temperatura vai ficar na temperatura de 110 graus, em torno de uns 16 a 18 minutos. O pão caseiro já saiu da nossa airfryer, olha só o resultado do nosso pãozinho. Eu vou esperar ele esfriar, para cortar, para mostrar para vocês como que fica a textura dessa massa aqui por dentro. Agora que já está bem molinha, a gente já pode desenformar, eu quero mostrar para vocês a textura desse pãozinho aqui por dentro. Fica um pãozinho pessoal, bem fofinho, bem macio. E eu fiz ele na airfryer, só que se vocês preferirem, também pode fazer no forno convencional, que essa receita dá super certo. Deixa eu pegar aqui um pedaço para mostrar para vocês a textura do nosso pãozinho, olha só. Fica um pãozinho bem fofinho, macio. Como vocês viram, a receita não leva ovos, não leva leite. Uma receita super fácil e rápida de ficar pronta. Então, espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, apoie o canal deixando seu like, se inscrevendo se você ainda não for inscrito. E eu espero todos vocês no próximo vídeo.